Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Não tem mais que gostar de não, Pascal Pra ver se é que eu compro aqui outro Porque não pode, meu amigo Aqui é táxi, aqui é exclusivo de táxi Aqui é exclusivo de táxi Não interessa, mas você tá aqui Não comprou aeroporto? Não, não comprou Você comprou, você tá aqui? Agora elas comprou pra ir vir não Porque você não pode pegar o brasileiro aqui Você não vai encontrar o aeroporto Porque é estáxi O pai para dentro tá aqui, ó Eu espero que eu não me engano Vai pegar o leite, ó Pra você ver, o dinheiro vai jogar Qual ele vai pegar aqui ou não tá vendo? Não, 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 não Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias